Música Pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Minecraft Terras Medievais Bom, vocês podem então ver aí que eu já tô, cara, full diamante Não, não é full diamante, quase full diamante E aí, eu consegui diamantes? Não, na verdade, o que aconteceu é que o Ressalter e o Darkinho conseguiram uma trap lá Uma, como é que chama? Uma trap door lá, um spawn de trap Na verdade, é um spawn de esqueleto Que eles fizeram tipo uma trap lá E aí você consegue matar os esqueletos e eles vão dropando um monte de coisa Aí eles deixaram, eu pego algumas coisinhas lá Eu acabei pegando Inclusive tem uma calça aqui de... Deixa eu colocar essa calça aqui no lugar Pronto Eu queria de ouro pra ficar mais bonitinho Mas eu acabei pegando... Eu ganhei uma espada de diamante Ela já vem todas detonada, né? Mas eu acabei ganhando essa aqui Essa picadinha do Darkinho me deu Eu já consertei Eu fiz aqui uma bigorra, tá? Pra colocar algumas coisinhas Eu peguei bastante osso, tá? Eu ganhei algumas linhas da Rick também E ganhei bastante comida, cara Porque teve a festa de casamento do Darkinho Se você não viu, dá uma corridinha lá no canal do Darkinho Tá na descrição, você vai ver a festa de casamento Foi muito legal E também a gente fez uma live lá no canal do Ressalter Que eu acabei ganhando Isso aqui, ó Bocos de diamante Me falaram que se eu usasse o Crusher aqui Ele ia duplicar o diamante pra mim Mas acabou que não aconteceu isso Então eu vou ter que quebrar ele mesmo aqui Na mão, ó Isso aqui eu ganhei porque Teve... É... Você pode ir na live A gente fez um tipo um esquema assim São baús sorteados, né? São loot, loot box E aí ganhavam coisas sortidas, né? Nos baús Depois de uma corridinha na live Do Ressalter bem no finalzinho da live De como eu vou fazendo Eu ganhei um slime ball Eu ganhei uma corda também da Rick Mas ela acabou sumindo Que meu cavalo ficou maluco e foi embora E levou a corda Tá De qualquer forma Eu fiz aqui a nossa... É... Fiz um upgrade na fornalha de ferro Que tinha, né? Fiz esse... Esse Crusher aqui Tem um telefone tocando Não, não tem E... Ah... Ele... Ele transforma os minerais Os metais aqui em pó E depois ele vai... É... Deixei... Na verdade ele duplica os materiais Basicamente isso aí Bom, deixa eu dar uma olhadinha Aqui, aqui é o seguinte Eu acabei conseguindo fazer É... O que a gente precisava Tá? Que é o miner E esse cara aqui Essa ração aqui Ele me dá um trabalhador Tá? Ah... O que que é isso aqui? Então vamos tentar colocar Eu vou ver se eu consigo colocar isso já Não sei se vai ter alguma coisa relacionada É... Deixa eu fechar aqui por enquanto É... Então eu... Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu já consigo colocar Eu quero que esse cara me ajuda A dar uma arrumada Ai meu Deus Agora colocou lá Eu coloquei um monte de árvores aqui Por enquanto que eu estou precisando Bastante de árvores Deixa eu já colocar Aqui dentro Ah... Deixa eu colocar Aqui Nossa, tem um buraco ali Que eu não tinha visto ainda Aí, nice Ele vai... Ele vai fazer Se eu não me engano É o mais básico aqui Que é o oito por oito E aqui eu vou colocar o... Ah... Não? Como é que eu coloco o cidadão? Ah... Não sei Bom, de qualquer forma Depois eu vou colocar o cidadão É... Basicamente isso aqui Essa é a query E eu vou ter que colocar também Uns upgrades, cara É... Não se sente... Esse upgrade aqui Acho que eu não sei se tem que colocar o nove por nove Ou o trinta e dois Acho que eu tenho que colocar os trinta e dois aqui Que é o da mine aqui, ó Medium query Medium bônus Large bônus Medium query E a lag query Eu tenho que fazer essa daqui, ó Essa aqui Depois eu vou acabar fazendo Mas o que eu... Na verdade eu vou fazer hoje Isso aqui depois eu vou mostrar pra vocês Como é que faz, tranquilo Eu fiz essa ração aqui, cara Era pra... Spawnar o cidadão Não sei por que que ele não tá spawnando E aí, garotão Ahn... Deixa eu colocar essa calça nele Ele tem que... Não Como é que é que eu tenho que colocar o esquema pra ele? Eu tenho que dar uma picareta pra ele, né? Deixa eu... Pera aí Vem cá, filhão Será que ele já vai entender que é pra minerar agora? Ó, já é o mineiro já Ele não tem comida Será que eu tenho que colocar a comida aonde pra ele? Eu tenho que colocar a comida aqui Ah, tá com a comida da outra mão Não Né? É o seguinte Eu vou lá pra casa do Darkin então Pra gente poder entrar no portal do Nether Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ele mora um pouquinho longe Ele mora... Ahn... Aqui, ó Então eu vou ter que seguir no Rio Até por aqui pra gente pegar Eu só queria realmente saber onde ando o meu cavalo Tá aqui O portal Eu vou deixar meu cavalo Aqui Porque vai que esse sem vergonha quer entrar no portal, né? Minha corda sumiu pra deixar Mas fica aí, garoto Fica pastilhando aí Tá aqui Esse aqui é o portal do Darkin Olha que bonito Ficou esse pra entrar, né? Ficou bonitão Então, vamos lá Vamos aventurar no Nether Deixa eu só comer com uma boidinha Beleza Deixa eu ver o que eu tô levando aqui de almoço Eu tô... Ih, rapaz Eu tinha que colocar mais comida Colocar aqui E vou colocar um peixinho também Nice Não, qual que é esse suco aqui? Então eu tô levando um queijinho, batata Algumas coisinhas aqui E vamos lá pro Nether Olha que bonito É por dentro Caraca E... Boa Conquistamos aí Nether Beleza, já chegamos aqui Eu tô vendo uns pignol ali Opa, Goldstone Isso aqui é muito bom Mas eu vou... Já vou pegar o que eu preciso Vou pegar um pouco mais pra cima Pra não ficar muito na cara Vou pegar aqui um pouco de... É... Nether Rack Pedra do... Como é que é em português? Rocha do Nether E o que eu acho Nether Rack Deve ser aquele outro, né? Aquele preto Eu queria também Se eu encontrasse aqui Aquele fungo do Nether Vou ver se eu consigo pegar um pouquinho Pra cultivar isso em casa Que eu vou precisar dele Mais pra frente O que é isso? Ah, é um cachorro Que cachorro do inferno Caraca, ele durou pra mim Uma língua Eu, hein? Me chuvei da peste Cara, já peguei Muita roja do Nether Aqui Não vou precisar de tudo isso Mas vamos dar uma... Uma... Uma explorada Bom, a minha ponte de referência É esse glowstone aqui Olha que legal Se eu encontrar um quarto Isso aqui vai ser muito bom também O que na verdade Eu tô querendo encontrar É aquele fungo do Nether Ou aquele pelo menos É... Opa, tem um minério ali Aquela terrinha, né? Olha, tem outro minério O que é isso aqui? Meu Deus Pegar Vamos pegar Tudo com terra Ah, não, só pensei Que era aqueles slimes Ai, meu Deus E agora como é que eu subo? Ai Ah, pensei que o porco A gente tava... Olha que o cachorro Olha que bandido Eu virar as costas Ele vem, ó Viu, hein? Tá Eu vinha pra cá Ah, cadê esse minério aqui? Que minério que é esse? É um... Hum... Legal Não sei do que que é Mas tá aqui Vamos pegar uma glowstone Eu vou precisar de uma glowstone também Pra fazer algumas coisas Ai, 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 ai Tom, 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 tom Ai, me botou fogo esse bandido Morreu Céu, orelha Pronto Ah, deixa eu pegar um pouquinho Deixa eu pegar um pouquinho Isso aqui também Vou precisar de um pouquinho só Pra fazer umas coisitas Eu vou precisar de glowstone também Pra fazer o que eu quero Mas eu acho que... Não sei se eu vou pegar tudo Não, acho que eu vou comprar do Darkin Melhor Pra me aventurar aqui E morrer Eu não morri nem uma vez ainda, pessoal No jogo, viu? Nem uma vez E ai, seu porco De boa na lagoa Filhão Deixa eu apagar esse fogo aqui Isso aqui deve ser coisa de ghast Eu quero pegar aquele ali Ai, garoto Que foi outro metal que eu não conheço Nice, very nice Muita coisa Ah, é aquilo ali que eu quero Puts, grila Eu tenho pedra aqui Tem Pô, eu não queria sujar aqui O que é isso, cara? Tá vendo? Estão as almas rindo aqui Eu, hein Tá, como é que eu vou descer ali? Ah, tem aqui, ó Caramba, que susto Caraca, vocês estão ouvindo? Que sinistro Deixa eu pegar um pouquinho disso aqui Mano, que medo Cinco Vou pegar só um pouquinho Porque eu vou precisar disso aqui Pra eu poder reproduzir aquele fundo do negro Meu Deus do céu Agora eu vou morrer do coração Bom, tá bom Chega Já tá o suficiente Pra ativar essas malucas Vou até eu com medo à toa Deixa eu tocar aqui pra própria rocha Aí fica mais fácil É, eu acho que é isso aí Agora eu vou vir aqui mais vezes Pra poder É, dar uma pesquisa Eu não achei glowstone fácil Talvez eu vou ter que comprar realmente Do Darkinho Porque ele deve ter bastante Inclusive eu acho que o fungo do Nether também Eu vou acabar comprando dele Vou fazer um negócio aí, cara Inclusive eu vou ter que pagar, viu Pra eu poder vir aqui Ele falou, ó Pode ir depois A gente vai acertar os valores aí Então eu vou ter que pagar ele Pra tá utilizando o portal E todos os esquemainhas dele Aqui tem mais um pouco de minério Deixa eu pegar isso aqui Cara, tá muito escuro Eu não sei se eu posso colocar tocha Nesses lugares Eu vou colocar pelo menos aqui Pra eu não me perder Aí, ó Colocar uma tocha aqui Deixa eu ir com a tocha na mão Então que é mais Mais fácil Vai duro que dá uma alagada violenta Com a tocha na mão, viu Ó, aqui tem mais metal E esse metal Eu sei que dá pra fazer umas coisas bem legais Com esse metal Porque são metais raros, né E eu não sei nem se tem pra comprar esses metais Acho que o Darken vai ter pra comprar Com certeza Ele já tem monopólio disso aqui Mas o Glow Sonic é boa mesmo Não Tá difícil Tá complicated Aí Eu queria uma picareta com fortuna Cara, ia ser ótimo Eu queria duplicar todos os itens É, tem muita coisa Muita coisa por aqui Bom, tá bom Eu vou voltar pra casa Eu vou Um porquinho? Um porquinho Filatinho de porco Opa, mais minério aqui Eu não sei se ele explorou aqui, cara Tem tanto minério aqui Acho que ele acabou não explorando isso aqui Olha aí Aí, garoto Nice Olha o mini porco Tem minério aqui? Não, não Olha o cachorro do mal ali Bom Olha, eu só vou falar pra você Eu já me perdi Ah, será que o meu mapa aqui atualiza? Não, ele mostrou o portal só Olha, tem um Tem um Ah, então ele dá o mapa do Nether Se eu for pra cá Tem aquela Olha Então, meu povo Vamos lá Olha o Darkinho aqui Já tá Orange Glass Bicho, os caras estão aprontando, hein Tô até vendo Depois dá uma olhadinha lá No canal O deles vai ter coisa interessante Deixa eu vir pra cá um pouquinho Só pra me pegar esse Glostone É Aqui Tá dizendo que eu tô perto Ali, ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Boa, boa, garoto Deixa eu passar Mas como é que eu vou chegar lá? Ali, rapaz Acho que eu vou ter que Como é que eu vou chegar lá? Não posso morrer, cara Morrer no Nether é uma sacanagem Aqui Eu acho que os caras devem ter Explorado isso aqui Com certeza Não, não dá pra chegar Não dá Eu vou vir uma hora aqui com o pessoal Ou eu vou Vou combinar de gravar com eles E eu faço Porque um vídeo só Fica muito É Fica muito demorado Se eu for fazer esse lado Porque eu tenho que dar a volta Eu tenho que fazer Ela tem que ir pelo outro lado Tem que ir por baixo Vixe Muito chão Muito chão Muito chão Deixa eu pegar esse metal aqui E vou embora E deixar a porta aberta Que maravilha E vamos dar uma olhadinha aqui Nessa que eu preciso pra cumprir E aí eu já mato essa charada E eu quero ver quais são os metais Que a gente pode fazer Eu vou precisar dessa aqui, ó Eu vou fazer essa quest aqui É só ouro Netherhack E Netherhack Pedra do Nether E Lápis azul Aqui E eu tô colocando Esse Shadow Iron Então eu tô fazendo Besteira Aí, ó Tá certo Olha só A cara O cara que é vesgo E outra coisa, né Faz bobeira Bom, tá tudo certo agora Comprei essa missão Com essa tecnologia E agora eu vou pra Olha, tem refinaria O papel não tem muito papel Eu vou pra esse daqui agora Só que esse aqui, cara Ele vai precisar De É, vai precisar de Desse carvão vegetal Aqui que eu acho Que eu não vou ter Acabou-se todo o meu ferro E Nice Bom, temos aí bastante tecnologia Eu só vou entender certinho Agora como que coloca Esses guardinhas E aí a gente já vai É colocar Esses caras Esses caras pra trabalhar Vou colocar Agora Então agora já vou Explosivos, ó Olha, o que que é esse Explosivo aqui Fiquei interessado Ah, é areia Ah 8, 12 Opa Já vai dar pra fazer também Aí, garoto Vamos lá Mais uma tecnologia Boa Ah, são muitas tecnologias E eu espero Conseguir o máximo Que eu puder Zaz Agora Abriu Matemática Deixa eu ver Matemática Caixa de música Eu não tenho ainda Esse de ouro Também não tenho Peixe Peixe eu vou conseguir Por isso que eu coloquei a prep Animal Preciso de couro Eu não tenho couro ainda Vou comprar isso aí E esse aqui É de refinaria Que eu tenho que ter ferro Eu não tenho ferro Bom De qualquer forma Tá aí A gente vai Conseguindo A gente foi no Nether Buscou algumas coisas Tá aqui o nosso Trabalhador Ah, agora você tem Comida por perto Isso Agora você Tá Eu vou ter que aprender A fazer isso Bom meu povo Tá aí então Depois Me digam nos comentários Me ajudem aí A mexer com isso A nossa mini está pronta Eu só vou fazer agora Um update Para ela Um upgrade Aliás Para cavar um buracão E já começar A fazer o nosso reino Eu vou começar A quebrar isso aqui mesmo Vou quebrar essa madeira Tem muita coisa Para fazer E no próximo episódio Eu vou mostrar uma coisinha Que eu estou guardando Aqui embaixo Para vocês Beleza? Então é isso Deixa Ai meu Deus Aconteceu Aí ó Bonitão Deixa teu gostei Comenta o que você achou A gente se vê na próxima Grande abraço Tchau